Olha o tamanho dessa carreta aí, ó. Fichona larga, cobridona. Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de... Janeiro. 2021. Nas estradas do Goiás. BR-070. Destino a Senador Canedo. Vamos aí, ó. Mais uma viagenzinha, pegando a estrada. Mostrando as estradas do nosso Brasil. Bom dia a todo o pessoal que segue meu canal, assistindo meus vídeos. Muito obrigado pelas visualizações. Aqui é um local bom. Dá pra fazer lancha, que tem um lanche chamado Kajuí. Fica bem aqui na BR-070. Aqui, ó. No lado esquerdo, sentido Goiânia. Tá aqui, ó. Kajuí Lanches. Bem aqui no quilômetro 50 da 070. Mais à frente vai ser mais alguns vídeos. O pessoal assistir. Bom dia a todos.